Oi! E aí, gente? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós estamos, como sempre, tentando conquistar a China. O nosso reino já tem metade... Metade do território. Mas já... Olha só. E no último episódio, a gente viu que a... A gente viu que a princesa, a princesa real entrou na batalha. Eu vi que o gênero saiu do Lucas, Davi. Eu já não sei se... Full Yuri... Full Yuri... Obrigada pelo certo. 14 meses. Ele foi encontrado? Ele foi encontrado, mas não o recrutamos ainda. A gente tá... A gente não tá sendo atacado por ninguém. O reino da meioca ali... Onde está o meu boneco, eu acho... Tá... Tá fraquinho. Né? Mas eu acho que a gente já pode recrutar a Mel já. Ou a Mel escapou? Eu acho que a Mel escapou. Porque ela tava aqui. É... É... Ué... Info. Territory Info. Eu jurava que ela tava aqui. Ahn... Info. Territory Info. Eu jurava que ela tava aqui. Olá, Dan Álvares. Tudo bom? Edmar Acosta, olá. Astolfo. Noite, não é? Depois acontece o Diego do Pai, sim. Ahn... Onde Katsus estava... Olha, olha só. Tem o Iggy. E a Agnes. Ahn... Inclusive a Agra está aqui nesse território. Cadê ele? Você tá nesse território vermelhinho aqui, que tá piscando. Certo. Você está aqui. Ahn... Aqui. Ahn... Você tá com a Mel. Você e a Mel estão aqui. Ahn... Acho que a Mel escapou pra cá. Ela não tava aqui. Mas ela tá agora. Vocês dois estão aqui. Ela sua amiga. Ahn... E acho que eu tô aqui, é. Eu estou aqui. E o Gannin. Gosto do Gannin. E a... E a Mikannn tá aqui. Certo? Sim. Então... A Mel e a Agnes estão aqui. A Mel e a Agnes estão aqui. Ahn... Eu tô aqui. A Mikannn e... A Mikannn tá aqui. Ahn... Tem alguém aqui? Não. Acho que o Rick tá aqui. Não. Ninguém tá aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ué... Cadê? Cadê esse povo? O Rick e o Rafa estão escondidos pra cá. O Rafa tá aqui. O Rick... O Xiu-Chan. O Rafa tá aqui. O Rick tá aqui. Ele tava mais pro canto. Aqui. O Rick tá aqui. Então... O Rick tá em Bei-Hai. E o Rafa tá em Xiu-Chan. Eu acho que a gente precisa, o que a gente tem de objetivo? Eu quero suplais, a gente tem que pedir suplais pra alguém. A gente tinha aliança com alguém? Acho que era com o Liu Bial, a gente pediu coisa pro Liu Bial, né? E aí, Kika, tudo bom? É, a gente tem aliança com o Liu Bial. Mas isso não vai tornar mais fácil a tarefa de pedir coisas pra ele, eu acho. A gente tem no máximo 60% de chance. Isso é meio bosta isso. Deixa eu ver, 67... 76... Sun Jian, Sun Jian é pra ser legal ele, porra. 58... Eles foram ao lado da gente, então. 56... 56... 6... 5... 6... 3... 5... 5... 5... 5... 6... 6... Eu quero pedir favores por Yuan Shao, se eu não puder. Porra, por que que ninguém quer me dar supplies? Será que é porque eu sou o maior reino agora que tem? Ninguém gosta de mim por causa disso? É inveja que chama isso, inveja é uma merda viu? Vamos pegar um dos reinos que tem 70% de chance. Acho que o Libeau tinha algum com 70. Seventa-seis, vai Shun Yu. Vai de ajuda pro Libeau aí. Esse é o Lucas e o Samuel lá. Ele aceitou. Temos todos os objetivos pro próximo conselho de guerra. O que o Gojia quer? O Gojia de novo tá me oferecendo dinheiro pra virar prefeito. E agora? Ele quer me dar mil dinheiros pra eu deixar ele virar prefeito de algum lugar. Mata ele. Eu tenho medo que se eu não der dinheiro pro Gojia, ele pode talvez me trair. Fugir pra outro reino. E aí Dudzeira. Olha lá Fred, trai ele da machadada. Não? Não. Tá. Completamos tudo. A gente pode invadir, mas como é que... Talvez eu... Deixa eu ver uma coisa. Tem muita gente. Tem um, dois, três, quatro... Cinco... Tem uma galera que tá com... E aí Rafael? Eu posso colocar ele num lugar bosta como prefeito, né? Eu posso. Invadir algum lugar. E aí eu me... Eu posso invadir... Eu posso invadir o reino. Esse... O reino onde tá a Mel e a Agnes. Ou posso invadir o reino onde tá eu? Que que vocês preferem chat? No reino... De qualquer forma... Eu não fico... Eu não fico... Aqui eu não fico nada indefeso. No reino onde eu tô... Eu não fico indefeso porque eu tenho aliança com o Liu Biao e ele não vai me atacar. Se eu ataco o Sun Jiang... Que é onde tá a Agnes e a Mel... Eu fico um pouco mais indefeso. Onde eu tô? Tá bom. Então vamos atacar. O Ocean. Quem é que vai... Quem é que vai conduzir a... Nossa, Clarice tá... 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 Tá fraquinha, né? Tadinho. Quem é que vai... Conduzir a carga? Vamos botar a botã de novo pra conduzir a... Vamos botar o Korra. O Korra não... O Korra não lutou ainda na guerra. Olha só. Mas é a botã que vai... Que vai trazer a vanguarda. Ele jogou a complica. Esse equipe aqui também pode mexer... É milhas e metros vezes a blinkie. Olha só... Meu kannos ter um canto. E conducted aumenta-se a pegue em ela... O S оo do Всё e na considered fave... E também é o pro seu Gy nutritional insult. Eu tinha mau crença com o NG! Tá, aí é muito segura. Acho que não vender a elim tri... Xiu-Ju vai também Wang Yi vai também Xiu-Yu vai também, talvez E aí no próximo turno a gente faz uma cura geral Deixou 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 Salvar primeiro Obrigado Pinha, boa programação pra você Cadê a minha filha Agora sim Sim, a botana tá virando uma guerreira de respeito Eu quero fortificar essa base E essa base E essa base aqui também A gente tá com uma vantagem, mas não uma grande vantagem A botana tá com dois, dois pergaminhos agora? E aí O que fazia a gente dar uma falta pra ela? O que fazia a gente dar uma falta pra ela? O que fazia a gente dar uma falta pra ela? O que fazia a gente dar uma falta pra ela? O que fazia a gente dar uma falta pra ela? O que fazia a gente dar uma falta pra ela? O que fazia a gente dar outra powiedz Anch'o? Já a Ne寄ro tá na fase adolescente dela, em que o adolescente całe pra banda vai tocar instrumentos e ser artista. Ela ganhou a primeira batalha dela, agora tá sentindo mais independente Tá botando as asinhas pra fora, sabe? Porra, o Anly tá em... Volta então Olha aí, eu tô nessa batalha Volta pra capturar essa base aqui então, faz favor Tzatzal também tá em apuros Então volta, volta pra defender essa base aqui então, seu inútil Eu já dei Nautilus, olá, 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 bem-vindos E parabéns, Lucas, se o Lucas estiver aí Feliz aniversário de novo pra você Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão de sacanagem comigo que vocês estão perdendo Eu não devia ter vindo atacar essa base no cantinho aqui não Devia ter ido lá no meio com o resto da galera Sinceramente, ó, eu ativei defesa resoluta Agora eu vou ter que ir lá no meio pra ajudar Vamos lá, então Agora, eu vou ativar a defesa resoluta Vem aqui esse otário This is getting too easy o que eu tenho aqui e caiu, vai esquecer Aham... Matou中! Aham... Hãam... Sushi... Vem... Vem... Ataca esse cara aqui, faz favor? E aí, Cheongyu, é uma franquia mó legal, cara. Eu gosto, esses jogos aqui, em especial, eu gosto bastante. Você tem que gerenciar a condição da guerra, assim, tudo mais. É bem legal. E esse, na verdade, esse jogo aqui é um pouquinho ultrapassado, né? Tem jogos que são mecanicamente mais legais que esse. E aí, Kato, tudo bom? Regi 8360, ele é de Playstation 3, originalmente. E ele foi portado pro Playstation 4, que é onde eu tô jogando ele agora. O Korra segue impressionado com o meu Gan Ning. O Gan Ning está interessado na Botan. É bem legal que o Botan e o Tio Sushi tem aqui, já são unidos pelo Raio Rosa da Amizade. Muito importante isso. E aí, Kato, tá vindo, vindo furioso pra cima da Botan. A gente vai tomar um pau, vai perder pelo poder da música. A gente vai tomar um pau, vai perder pelo poder da música. Não é. Tem inimigo aqui? Olha só, tem sim. Tem gente invadindo a base lá em cima. Deixa eu ver. Xun Yu vai defender essa base aqui. Porra. Ataca essa base. Aqui. Você também pode defender essa base aqui. A gente resolve aqui no meio. Eu não joguei o Monsurri Attack on Titan, Pelinoris. O Desert Destroyer não é ruim, ele é esquisito. Ele é um jogo bem esquisito. Não é necessariamente, eu não acho que ele é ruim. Só que ele é muito diferente dos outros. Eu acho que algumas coisas poderiam ser implementadas de um jeito melhor. Então, você não deve ter seu cuidado. Meu Romano serpeito. Pedro Turambari? Legal para os efeitos, eu também. Legal para os sábios. É tudo o que eu tenho feito! O que é isso? E aí 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 Boa, capturamos mais um Vamos ajudar a capturar A primeira base no cantinho E a gente já pode Encerrar o Essa batalha E aí Seja vindo Jio sim é ótimo Jio é muito bem E aí E aí E aí Agora é só correr pra braço E aí Jesse Mauro lá Qualquer um estilo você recomenda pra quem nunca experimentou o gênero Esse Esse é bem legal É Os meus favoritos Os meus favoritos favoritos são sempre sem Gokubassara né Os da Capcom Uh a festa É 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 festa No Conquistamos mais o território. Você é o rei do... É o rei do... Que a gente acabou de derrotar. Você tem uma panela na cabeça. Você não merece viver. Ganinha eu quero. Vem cá. Mas você recusou. Então você vai morrer. Eu tenho gol. Se eu vou executar. Tem gol mata, é isso? Aliás, o vértice de hoje é só amanhã. Avisando já. Vai ficar pra quinta-feira o vértice de hoje. Eu obviamente recuso. E agora? E agora? Então só de raiva todo mundo vai morrer. O resto todo mundo vai morrer. Eu tenho um rei do que tem três ou mais regiões que são infelizes. Bom, também eu matei todo mundo, né? Eu preciso deixar a galera da turma feliz. Estão me invadindo! Em dois lugares! Um... Deixa eu ver Construir uma forja Executar uma raid Construir um item shop Acho Preciso me defender em dois lugares Eu preciso me defender Acho que aqui Porque aqui Os caras já estão infelizes O próprio Rei Majin vai defender Essa parada Tengu não quer ser muito Tengu Pois é Vamos fortificar umas bases aqui Bom, vamos lá Eu nem vi pra onde o Tengu foi Um... Ahm... Deixa eu deixar o pato e o irmão brincar como quiser, depois eu dou as ordens diretas. Ahm... Ainda, ainda não. Ainda não está acabando. Porra, estou tão em trouble. Já? Ahm... Boa tarde. Tem que ser de churrasco, sim. . . . . e aí o peixe assim por enquanto é o cara de um toma galera aqui né O meu monitor fica apagando por algum motivo. O meu monitor fica apagando por algum motivo. Meu Deus, gente! Vocês ficam apanhando! Tüss! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Não seja um erro vir para cá Acho que eu vou ter que rotacionar lá para o outro lado Não, ok Sim, vamos capturar Conseguiram sobreviver ali Tudo sob controle por enquanto Como a dificuldade desse jogo? A dificuldade desse jogo específico é mais no planejamento De você fortalecer o seu reino do jeito certo E mover seus soldados durante a batalha Do que a mecânica de combate em si Não, ok Não, ok A CIDADE NO BRASIL 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 É, sem pagodinha é difícil a vida, né? Aliás, pra quem se interessava minimamente minimamente nas lives de Gundam eles vão botar uma versão grátis do jogo agora, na PSN Cara, banco ornamentado Você pode ficar Então, você recusou ou morreu Regress, recusou ou morreu Você pode ir Pode ir embora, você Agora eu tô magnânimo A live de tracking card vai rolar ainda Eu não sei, sinceramente Porque Por um lado, o meu O jogo não roda direito Nossa, eu nem... Tem gente me invadindo de novo Cara, eu já tomei um dano aqui já Que doido Eu tomei... Ah, porque eu descendi lá embaixo Ah, é porque eu descendi lá embaixo Então eu tomei um de dano aqui Eu não tenho... Bom, depois eu vejo isso Primeiro eu preciso me defender É lá em cima É, o problema então do Drakengard É que... Primeiro que o jogo não tá rodando bem no meu loador Né? E segundo que não... Segundo que não... Eu não consigo streamar do meu PS2 Tipo Eu não tenho equipamento Pra eu poder streamar do P2 Eu precisaria de uma outra De um conversor de... De vídeo componente Pra... Pra... HDMI E aí não tem como... Como ligar isso aqui E ele tem uma fonte própria E é caro pra caralho Vamos nos defender, né? Clarice, mamãe e filhinha Vão defender o reino dessa vez Por que eu não posso? Ah, é porque o botão tá como common E quando ela tá como common Eu não posso... É assim não Acho que é só... Não, é só... É só a ordem das coisas Ahn... Com quem mais... Cara, eu tô precisando... Urgentemente de um tempo A descansar essa galera aqui, viu? Urgentemente... Cara, assim... Ô, Pelinoris Eu... Virei o... O... O emulador de ponto cabeça E não... Nada deu certo Ahn... Ô... Anderson... Anderson Slus Dá uma olhada no vídeo Do Clemps C-L-E-M-P-S Ele tem uma série de vídeos Falando do Lord Drakengard De Nier Que é muito bom Freemaster do Tecobre Não serve? Talvez 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 É... O problema é que eu não tenho... Tem que... Tem que descolar mais umas tomadas aqui Eu testei da ISO também Não deu certo, Fred Eu testei tanto do disco Quanto da ISO E não funcionou É, Thiago É que eu quero jogar Eu não quero... Eu não quero assistir Eles jogando Eu quero jogar O jogo O lance é que tipo Ele não... O emulador Não renderiza Nada em 3D Nada do 3D Nada É muito louco No ouvido Não Vamos lá. E aí, velho, tudo bom? Sim, primeiro Tracking Guard mesmo, Dr. Easy. Você costuma jogar em japonês? Sim. Digo, eu costumo jogar em japonês se o idioma original do jogo é japonês. Como defesa de japonês quando desce, ele só botou o emulador e jogou. Nada demais, até onde eu sei. O problema é que os emuladores me odeiam. Eu quero matar você na base, porque aí eu reduzo mais a resistência da base se eu aqui. Se inscreva no canal. 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 E agora a gente contra-ataca. E agora vocês podem se espalhar um pouquinho mais. Se inscreva no canal. E agora a gente contra-ataca. 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 Sim, vamos. E agora a gente contra-ataca. 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 E aí contra-ataca. E agora a gente contra-ataca. E agora a gente contra-ataca. Deu para acabar essa luta aqui, sabia? Quero muito, muito um turninho de paz para poder consertar a minha cidade, ficar de boinha. Talvez eu passe o próximo ano, o próximo seis meses sem atacar ninguém, viu? Dependendo de como for. Eu acho que é difícil ficar muito tempo sem ninguém me atacar, essa altura do jogo. Hum, Jimmy Vedon, e aí? Isso, cara. Claro. Não, né? Não, né? Sua, a força estava lá. Agora... Aqui é o que existe, ela. Aí, no tia. Aí ele tem que ir para o lado, assim, eu vou tirar. Isso aí. Então, eu vou jogar isso aí. Acabou! Token Guard 3 é só PS3, sim! Olha pra ele correr atrás, relativo É um jogo bem... Eu quero, eu quero, eu quero! Vem, vem aí! É, talvez eu vou te soltar, vai! Obrigado! Você aceitou! Você tem uma barba muito bonita, eu vou te soltar Você tem cara de safado Eu vou te executar Existe Total Wars Existe o Total Wars Dos 3 reinos Total War 3 kingdoms Mesmo nome Ninguém tá me invadindo, ótimo! Eu preciso consertar o... Eu e o território que to feio dano Repare... Repare... O Líder Vagabundo Xuxao O Líder Vagabundo Xuxao Está pedindo coisas Você está pedindo 197 de cada um dos nossos recursos E aí? 1970 de cada um dos nossos recursos O que vocês acham chat? Enquanto vocês decidem Enquanto vocês decidem eu vou passar um edzinho Ah, eu tenho bastante de cada recurso Bem mais que isso A gente mostra benevolência? A gente mostra benevolência? É, a gente pode pegar em nome da paz, né? Estão me atacando Estão me atacando de novo Puta que pariu Cara, o Sun Jiang não... Não para, velho! Não para! Que desgraça! Eu quero ver pra onde... Pra onde... Pra onde eu fugi Cara, eu virei poeira? É isso? Caralho, onde é que o meu boneco vai parar? Caralho, meu boneco virou, mano Pô. Sumiu. Sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Bom, a gente precisa se defender, anyway. Que inferno! Vamos jogar com o Tzal Tzal um pouquinho, vai. Desculpa. Desculpa. O Botan vai porque ela tá precisando de experiência em batalha. Cara, o Korra tá todo fudido, ó. Coitado. Eu acho que eu não executei o boneco. Eu vou, eu talvez eu me arrependa disso, mas eu vou, eu não vou fortalecer nenhuma base. Oh, sumiu. Gosto muito do Sun-san. Correr cedo, infelizmente. Mas eu gosto dele. Oh, caceta. Levanta. É muito irritante quando a minha tela apaga do nada. Caramba! Não vai mais levar o melhor. Estou querendo e perdendo esse tipo de grande sniper... É totalmente. Vamos lá Ahn... defende essa base aqui pra mim, por favor... A ver? Aquilo não é base nenhuma? Aquilo é só um bolo de gente? Então, escolta o Goijia um pouquinho, faz favor aí. Eu realmente queria saber porque que meu monitor fica desligando sozinho. E é só quando eu tô jogando coisa na Napa Cat Tour aqui. Aqui é o lugar de fome. A gente vai se escutar e se você quiser. Olha, galera, está totalmente em apuros aqui. Vou ter que ir lá pra casa do chapéu ajudar eles. Você não precisa de um tempo para dormir. Ahn... ainda mais vamos nos divertir! Você é o meu peito? E aí, Rafa, Davies? Rafa, você está de sacanagem comigo? E aí O que é isso? Preciso matar do Reza aqui dentro. Não tanto faz, porque não é base. Sim, vamos capturar, sim. Oh yes, nós vamos capturar. Gente, que absurdo. Tudo isso de cara, esse jogo. Credo. Não pode. A galera, a galera, a galera, a galera de novo, a galera, tem a galera aqui. Eu quero um turno de paz, um só. Eu quero um turno de paz. Eu quero um turno de paz. Essa coisa está bem controlada. Não precisa ir lá. Sim, no PC eu imagino que o jogo deve estar mais barato. Os caras estão querendo capturar nós ali, hein? Defende aqui, faz favor. Você também. Para R$90,00 resistir um tempo também acho caro. Para um jogo de... 2016? Jogo de 2016 ou 2015? Jogo de 2016. Jogo de 2016. Jogo de 2016. O que é isso? Talvez seja, talvez seja. Talvez seja. Talvez seja, 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 talvez seja. Talvez seja. Que a turma tinha que descansar Aliança Pedir supplies E aumentar felicidade Vamos botar Rei Andrezinha agora pra Pra defender Aqui Mesmo no meio do deserto Andrezinha não abandona suas raízes descalços 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 E aí E aí E aí O foda é que nesse ponto do jogo E aí 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 Tá brava coisa lá embaixo, é? Eu não sei se isso, é? Não sei se você está ligado em casa, é? Com certeza. Você está ligado com uma runa, eu sou um dos inimigos, não sei se você está ligado aqui. Não, a Thalysa foi derrubada. Não pode. Você não sabe que eles vão morrer, sou? Sim. Ele é forte, mas é um jogo muito bom. É um jogo bem legal. É um jogo bem legal. Pegaram o time 10-6 e fazer o 9? Como assim? Você está falando do 9 Empires? Não. Tá brabo a situação ali no meio, hein? Naquela meiola Correu ali Pra ajudar a turma Esse pincel Esse monitor fica apagando Que raiva do caralho Esse monitor fica apagando Que raiva do caralho É muito difícil Mas não me faça escolher entre Last Remnant e Dragon's Dog É como tentar escolher entre os dois gêmeos primogênitos Qual que eu amo mais Então, bom, não sei Talvez seja um dos cabos do que tá no esquema do Play 4 Que raiva do que tá no esquema? 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 Quase acabando! 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 Vamos ver como o Korra vai sair na sua primeira batalha A gente pode escolher uma arma secundária pro Korra Que a gente pegasse um machadão Só tem Heaven Tá, mas a gente pode botar um coisa desse Ué Meu Deus, que menu complexo esse Pronto Foda que é sempre no mesmo lugar, né? Como eles atacam sempre no mesmo lugar, é sempre no mesmo mapa Aí é foda O Korra e seu Barco da Maremoto Estou aqui Que belíssimo golpe Belíssimo golpe O Korra e seu Barco da Maremoto O Korra e seu Barco da Maremoto Fala galera O Korra e seu Barco da Maremoto Estou aqui no mesmo lugar, né? O Korra e seu Barco da Maremoto O Korra e seu Barco da Maremoto E seu Barco da Maremoto O Korra e seu Barco da Maremoto É, está todo mundo aqui É, está todo mundo aqui Eu queria tanto escutar o Sun Tzu, mas ele deve ser o líder desse rigor aqui, infelizmente. O que é que os caras vão dominar a base comigo dentro? Filha da puta. Não, tá bom sim. Tá bom, tá bom. Agora a gente vai invadir e vai matar esses caras. Agora vocês vão ver o negócio. Agora eu estou puto. Se ninguém me atacar e eu te precisar defender, eu vou atacar. Ok, não estou sendo atacado. Quer dizer? Quer dizer? Isso quer dizer? Que a paciência do rei Majin se esgotou. Que a paciência do rei Majin se não fossem assustados. Que a paciência do rei Majin. Que a paciência do rei Majin se não fossem assustados. Não, a gente tem que invadir essa aqui do lado É, esse aqui que nós vamos invadir Mas depois dos comerciais Eu vou passar um arzinho, tomar uma água e já volto Tá bom? Então, os comerciais a gente vai invadir o reino do Sundian Tentar recrutar a Agnes e a Mel Que elas estão nesse reino aí Já vem Voltei O Korra pode liderar a nossa carga ou não? Nossa, não Mas ele pode participar, sem dúvida ele pode participar Filhinha, botão, vai Esposa, Clarice, vai Tio Sushi, vai Vai a família, né? Talissa, vai Acho que da família acabou já E uns Peba aqui pra acompanhar Peba, salto, salto Como se essas pessoas fossem Pebas E aí, chat, olha como vocês estão Vocês vão se divertindo Eu espero que sim Eu espero que vocês sejam divertindo Uh, eu tenho itens melhores que esse Engraçado Eu não tenho uma afinidade boa com Afinidade legal com o Com o bambu coisa Eu tenho com a Com o tapetinho É, eu vou tentar ir com o tapetinho um pouco Porque eu tenho a Mais Mais afinidade Estou me divertindo mais do que eu imaginava Como eu joguei um pouco Summer Awards na infância Confesso que está me dando uma nostalgia Mesmo que eu não me lembro de tudo Ah, que legal Bom, fico feliz Ah, caralho É, é, é a, é a, é a, é a batalha Essa é uma das batalhas mais famosas que existe Na história do Romance dos Três Reinos Eu esqueci o nome dela É a batalha do, 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 de Que tem até aquele filme Redcliffe É a batalha em que Ah, Tsao Tsao e as forças Ainda não era o Rei Não era reino de Rei ainda nessa época Mas o Tsao Tsao foi atacar o O Sun Jiang E o Yu No, no No sudeste da China Com uma, uma esquadra gigantesca de navios E aí o, é, o, é O Wu e o Xu Que não era o Wu e o Xu Os Estados Unidos não tinham se formado Não os Estados Unidos não tinham se formado No, o Wu e o Xu se juntaram É, pra se defender Porque o Tsao Tsao estava muito forte na época Ahm, então eles se juntaram E os estrategistas de Shu e de Wu tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. A cena é mó da hora. É porque, tipo, eles estão numa reunião estratégica. E aí, tipo, eles se reuniram e falaram, ah, a gente vai ao mesmo tempo revelar a ideia que a gente teve. Pra... pro plano. Aí os dois abrem as mãos ao mesmo tempo, e na palma das mãos de ambos está escrito o caractere de fogo. E o plano dos caras é, em resumo, que o que eles fazem, eles enganam... É, tem um... Eles plantam a informação de que os soldados estão enjoados, como eles estão no barco, eles estão enjoados. Então, eles começam... eles... o exército, isso força o exército do Tsao Tsao a acorrentar os barcos uns aos outros pra estabilizar os barcos. E aí, o que que isso faz? Isso faz com que os barcos fiquem mais juntos, mais unidos. E aí, qual é o plano? Eles vão, invadem no meio da batalha, no começo da batalha, no começo da batalha, e tacam fogo no barco. Como os barcos estão muito perto uns dos outros, o fogo se espalha entre os barcos. E é assim que eles vão ganhar. E o vento, né, e tem todo o lance de que um dos estrategistas consegue controlar o vento. Então, ele faz meio que um ritual pra controlar os ventos, fazer os ventos soprarem de forma que o fogo se espalhe pelos barcos, mais rápido. Legal pra caralho. O Corra... o Corra foi que nem um animal pro acampamento principal do... do... do inimigo. Um completo... uma besta... besta babando. Cara, todo mundo foi... todo mundo foi atacar o... o... a base... a base inimiga, direto. Volta, gente, calma. Tá tudo bem. Os caras não querem... os caras querem acabar a luta rápido. Não, não um pouco eles. Eu preciso salvar o Ocha-Rudon, meu... meu homem. Eu podia... eu podia... eu podia... ei, o cara dominou... dominou essa base, rapaz. Obrigado. 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 Ora-Rudon? Eu vou ajudar nessa base. Com isso, você decidiu se faz luta... minha dasen angefangen Pido River eaktivã. Acabar a luta logo também. Cheguei! Um sendo toda extra de energia e um amor de Deus. Luta a seu cara! Caralho especial duplo de Sushi com o André. Uma vitória rápida? Um dolor... Tá no normal eu acho. Ah, eu quero manter o Sun Jian Ele aceitou Quero manter o Sun Sun Eu vou recrutar o pai e matar o filho Eu gosto do Sun Sun, eu vou soltar você Hongai Você eu posso executar, realmente Você usa um chapéu esquisito, eu vou te executar Você, você pode ser solto Você usa um balde, você pode ser solto Unstoppable Ah, agora A gente Estamos avançando, estamos avançando Agora a gente pode recrutar A Mel E a Agris Olha só Ela recusou Eu estou muito triste E eu estou sendo invadido de novo Eu estou Eu estou 130 de supply, recrutar um officer e aumentar a fisidade será que eu tento? bom, eu não vou tomar dano dessa invasão que estão fazendo lá em cima eu posso tentar recrutar mel será que eu preciso aumentar a felicidade na área pra poder recrutar mais fácil esse boneco? hum eu não vou tomar dano eu salvei eu quero ver se consigo recrutar mel amel aceitou ok amel aceitou é, amel, né como, como, já dentro do lore ter, dinheiro, né dinheiro boa tarde do Betinho só, só, só só vou dar quantia certa o povo tá feliz eu tô sendo invadido de novo ô inferno tudo bem a gente pode a gente pode hum a gente pode usar mel em combate agora vamos nos defender quem vai liderar quem vai liderar a defesa é a mel dessa vez o Korra vai vai supervisionar a mel em combate dessa vez vamos botar o Sunjian pra trabalhar cadê a Mikann ela tá no reino de logo bem no meio falta o Mikann falta eu falta o Rafa e falta o Rick o que mais que ela tem de uma luva falta falta manda uma espada pra mel let's go e O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Bom, vamos lá! Qual é a diferença entre o Mussou bom e o Mussou ruim? Variedade de personagens, né, tipo, os personagens serem bem variados entre si, né, as fases serem bem variadas, né, as fases serem da variedade de estilos em si. É interessante porque o Kohain só quer saber de ir pra cima e atacar, foda-se. É, é muito interessante. Tem uma galera sofrendo ali no meio. Não quero que essa galera sofra ali no meio. Vem cá. Vem cá. O híねりにしてやるぜ! Mas, eu sou os dos! Especialmente sem o que você está! O que você está? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você tem que ter cuidado com ela. Caralho, Sujima. Tem uma galera ali. Eu não fiz overnatividade, Funfana. Eu só fiz família, família gerabilidade. O jogo ficou maluco. Caralho, Sun-Jean. Ahn, não. Sun-Jean, vem capturar essa base aqui. Sun-Jean, fica aí. Shahrudun tá aí já. Anjion, vem capturar essa base aqui. Pronto. O que você está fazendo? Caralho, estou meio alto estando. Como assim? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que será que você está fazendo? Deve ter que ter que ter comendo aquela fada. Inferno. Não, não. Eu não vou ter que ter que ficar. Chega Dominar ali. E aí O que é isso? 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 Ele não vai me poder esperar. Ele não vai me conseguir. O que é isso? Um, eu não vou deixar o que é isso? Não, ele não vai. Vamos ao mesmo tempo que eu estou atendo. O que é isso? O que é isso? Ele não vai. Ele não vai. E aí E aí E aí E aí Caralho, vou morrer! E aí, bode místico, tudo bom? Caralho, foi pouco. Caralho, foi pouco. Aliante, pode, vem, vem. Ok. Você pode soltar. Você tem um gostei do seu cavanhaque. Você pode, pode, pode ir embora. Ok, ninguém está me atacando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, ninguém está me atacando. O que que eu posso entrar recrutando aqui? A gris de novo. Mas não, porque eu não estou no exército ainda. Rapaz. Nós somos o maior reino agora. A gente está com mais da metade da China já dominada. Loucura. Eu queria descobrir onde é que eu, onde é que eu estou. Eu estou aqui. Vim parar aqui no canto. Será que vai dar? Dedos cruzados, chat. Dedos cruzados. Filha da puta! E aí, Gabriel. Ele está me invadindo. Será que eu tento de novo? Só tento de novo? A gente está me marcando. Nunca, não fica de novo. Não, não. Não, não. É onde? 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 É, a galera tá... Galera que tá... Tá de boa. Pô, aqui a galera que tá triste. Será que eu tento de novo? Eu tento mais uma vez pra ver se dá? Eu não posso interagir com ninguém que não tá na minha... Não tá no meu exército, já? Vou tentar de novo, vai. Você não deu o roda-luge. Deu certo! Era só... Eu só tava sendo o som dele. Eu vou te esperar. Estão me invadindo. Bom, é a chance do Pengu se provar em batalha. Em sua... Sua primeira batalha. Deixa eu comprar umas Katanas. Esse aqui vai ter... Acho que vai ter 5. Pela de sorte. Quem mais? Mel pode vir a supervisionar Sushi vai a supervisionar Clarissa vai a supervisionar Botan vai a supervisionar Talissa vai a supervisionar Vamos ver Falta alguém? Falta o Rafa A Agnes O Yuriki Falta Mikannn O Yuriki Falta Mikannn Eu não escolhi outra arma Eu não equipei a arma e nem escolhi outra arma pra ele Poxa Esqueci Tinha mais arma que eu equipar Que lixo Tinha mais arma que vai ser meio complicado Tinha mais arma que vai ser meio complicado viu Eu não escolhi Só são poucas O que é isso? Ah, meu Deus, não tem medo. Eu tenho um ponto errado. Eu tenho um ponto errado. Eu tenho um ponto errado. Ah, porque essa fase tem pontes. Vamos passar por dentro, senão não vai. Eu tenho um ponto errado. 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 Ai Não, pode, pode, tá bom, tudo bem, tudo bem Já fizemos o suficiente Você pode sair, tá bom, ok Esse povo tá feliz, yeeey E chat, eu dei uma cansadinha, então acho que eu vou parar por aqui Mais tarde, tem stream Acho que o Sushi vai jogar mais Kingsfield Eu acho Então, muito obrigado pela presença de vocês Outro dia a gente continua Hum, é isso Falem, falem aí no chat Caso tenha alguém pra dar raid O vértice é amanhã, o vértice de hoje é só amanhã E é isso É isso Muito obrigado mais uma vez Beijos Cuidem-se Hidratem-se E até Até, até, só até Até, até Tchau Tchau